No capítulo anterior da novela Pablo Escobar, vocês ficarão ajoelhados. Eu vou jogar isso com muito ódio. E a ideia é que isso aqui vai batendo até que tenha apenas um sobrevivente. Olha, cortou o chapéu. Vocês devem ver essa cena e falar que tem um carrinho e comida. Nós faremos uma votação e apenas uma pessoa vai fazer essa pronta. Hoje eu vou ter que defender ele porque ele gosta muito de mim. No fundo eu sei que ele gosta de mim, então o meu voto hoje vai para o Gizan. Aaaaaaah! Vai, velho, vai! Abaixa, vai! Abaixa! Nossa, velho, nossa! 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 O Pabllo e seus capangas chegaram pra balar Mas o que Santana vive sempre a se borrar O general Bolinha quer ver o bicho pegar E com suas maldades o que vai sempre se lascar O que quer a Carol, mas ela não quer nem saber Se dependesse dela, ele só ia sofrer O pedrinho, o anão, o galão da mulherada É saco de pancada e todo mundo cai na risada Mas o que vale mesmo são as capangas gostosas Descendo até embaixo, quero ver quem não gosta Chão, 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 chão Bolinha general gosta de soltar o botão Pabllo era um apreciador da boa música Mas não tinha muita paciência pra quem ainda estava aprendendo E quando você vai aprender a tocar essa desgraça? Calma-te, patrón Calma-te, eu estou estudiando a harmônica Se tiveres um pouquinho de paciência Eu vou ser um grande músculo de blues Mejor que aprendas logo Estou ficando com o saco cheio É, é a última vez que eu te aviso A próxima vez farei você engolir essa merda de gaitita Eu te disse, eu te disse Ele te fez engolir a harmônica Sim, mas continua incomodando Que te passa? Que eu estou com dor de baixa O bloco de busca era uma tropa especial Que estava determinada a deter Pabllo e seus capangas E foi numa bleach que os planos de Pabllo quase foram por água abaixo Sim, mi general, muchas gracias Muchachos, ficaremos atentos Mais para comemorarmos, mexicano Vamos, mexicano Marito Vamos, mexicano Vamos, mexicano Tudo, sem cuspir, mexicano Tudo Con quem estava falando? No telefone Com o meu coronel Nós temos a policia nos esperando Mas estamos tranquilos Tudo certo Certo, Gustavo? Ei, patrón está aqui comigo Senhores, calados Atenção, atenção Calados, calados Pabllo Vamos para cima Agora desço do carro Não Mãos para cima Eu desço Como que o Joey vai descer de carro com as mãos para cima? Isso não me importa Desçam Não consigo abrir, velho Andale Como que a pessoa vai descer do jipe com a mão para cima? Não, não pode Mão para cima Manos para cima Manos para cima Ai, c**** Andale Não me costa Mexicano Olha Leve a plata para o Henry Hat, por favor Com as manos para cima Você jogou na bosta, velho Não, foi o vento O vento levou Isso parece prova de Gilberto Maros Tem a cabeça na bosta Um tolite, olha Muito bem Eu vou aceitar a plata Graças, minha general Mas eu vou aprender o coche Não Como você tem que ficar com as mãos para cima Eu vou saber as manobristas Aqui existe muito esterco E aqui tem muitas poucas rosas Quando eu tive essa ideia Eu imaginei uma floresta de rosas Que era para vocês ferrarem Porém, a verba corta Temos três rosas aqui O que acontecerá? Temos as manobristas Você pode observar Temos essa estrutura aqui E temos uma estrutura na frente Com cordas de segurança Esse pano é uma corda de segurança O pessoal quando vai limpar vidraça Lá no antigo World Trade Center Usava essa baixa Usava isso Duas delas Pelo que me falaram Quem dirige pior aqui É a Aline e a Carol Você lembra a Carol dirigindo daquela vez? Tem aí? Eu vou ficar com preguiça de pegar Não, não, não Põe Põe ela dirigindo pro carro Dois de vocês vão sem camiseta Presos à frente do Jeep Dois presos atrás Elas terão que fazer essa baliza Que é um negócio praticamente impossível Porque o Jeep tem uma folga gigante O freio não funciona bem E a embreagem é frouxa E aí quem tá na frente Vai lá enfiar a cara na merda Quem tá atrás E o fura no espinho Meu Ricardo Para comemorarmos um traguito Tudo meu Ricardo Celebracion Tudo, graças Chega da balada Chega 4 horas atrasado Ainda quer Pagar uma de gatinho Ainda tem motorista E tudo Ainda tem uma voadora Ainda tem uma voadora Parou, parou, parou Ai Já acabou, Jeff? Tadinho do alfinete, gente Nossa, imagina o guia ali Com a cara na merda Atenção Liga o Jeep primeiro Nossa, gente Tá engatado Calma, gente Calma aí Vai ver, eu não sei Vou passar a cabeça ali agora Vai, vai, vai Não, não, não Nossa, vai de resto Vai dar na porteira Mano, põe alguém que sabe dirigir, meu Cala a boca a bola Vem Devagarinho 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 Olha a roça na cara Aí Meu cotovelo, meu cotovelo Furou, furou Furou, furou Gente, tenha paciente Nossa, velho Venta entrar de frente e joga pra cá Não, não Não, não Eu vou pegar doença na cara Reto, reto Eu vou pegar Cara, apaga Vou pegar doença Aí, aí, aí Cara, apaga Ah, meu Deus Eu vou vomitar, cara Vai devagarinho Devagarinho Devagarinho, vai O boninho é o tamanho do estinho Tá na minha cara Você tá de oco? Vai, vai, vai 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 Vai na minha testa Vai pra frente Vai, pra frente Não, 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 não Não, não, não Tá bom Vem, pode vir Vem, vem na pera Vai, vai, vai Vai, vai, vai Aê, aí Ai, meu braço Ai, meu braço Aaaaai Coitados, né? Vai, vai, vai Não, não Não, não Cega Cega Tá bom, vai Tira daqui, bolinha C... Vota isso aí, Baline Vai trocar de jogar com a Karol. A Karol não! Tido, agora a gente vai botar os dois aqui atrás e os outros dois na frente. Vocês preferem que a Karol faça ou que eu faça? Você, bolinho. Sou o único que reclamou da Karol. Ô, tem um sangue aqui na testa, hein? Também minha cara enfiou no negócio? Como é que foi? Qual é que é? Ah, delícia. É gostoso ficar preso com a cara na bosta. Ó o Pedrinho quebrou o negócio. Para, tira o pé daí. Ô, boa sorte, hein? Vai, 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 vai cagar, né? Que verdade. Foda-se tudo. Vai pra lá, vai pra lá. Pisa na hebreagem, liga o carro só pra sentir qual é que vai ser. Ai, que medo. Eu vou dar um soco na sua cara, juro por Deus, velho. Para aí, que eu vou cair. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ai, vai, vai. Ai, ô, ô, parou. É. Tá afogando, tá afogando. Você tá com bosta na boca, velho. Ele não tá respirando. É, é. Vai. O cara vai morrer. Vai, Carol. Vai. Vai, Carol. Ai, 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 ai. 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 Tá alificando na minha perna. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Vai logo, filha da p***. Desculpa, eu não sou muito boa de baliza. Vai, ré, Carol. Não, 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 não. Não, não, não. Ai, 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 ai. Não, treca, treca. Ai, ai, ai. Quebrou. Tô preso na boca. Vai pra frente. Ai, ai. Que pariu, velho. Ai, ai, não abra. Ai, ai, ai. Parou, parou, parou. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Pode sair, Carol. Deixa eu tirar só o carro e acabou o carro. Ô, Bolinha, quer que eu e o anão? Vamos com você? Eu quero que você morra, cara. Não, não, não. Cuidado. 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 Tá fogando na merda. Tá fogando na merda. Olá, Escobar. I've been here. Knuckles. Nunca mais. Chega! 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 Que merda está acontecendo aqui? Que merda está acontecendo aqui? Mira. Isso aqui é de outro quadro. Americano, comemorar a piada. Um trago, Americano, um trago. Vira, vai. Tá bom, chega. Ah, patrón. São los chicos. Eles ficam hablando que las mujeres no sabe hacer nada derecho. Calma, patrón. Me acita bem. Ela sabe fazer umas coisas muito bem. Mira, machista de merda. Nosotros não somos só um corpicho. Hermanas muchachas. Ustedes tienen que entender que los hombres somos mejores que las mujeres. Menos en una cosa. Ah, é? E em que? Vem cá. Lá. Chega da merda! Que merda! Que merda! Que merda! Que merda! Mamacita, tudo bem? Si, bien. A gente faz o roteiro em cima sempre do passado, né? Tava escrito aqui, mamacita aparece na cena. Aí era da semana passada e eu esqueci de tirar. Ah, beleza. Então não tem motivo pra você tá aqui agora. Eu achei estranho. Eu falei, não tenho fala. Pera, um tiquito. Mamacita, um trago, mamacita. Vai, vai. Embole tudo. Boa, mamacita. Obrigado, mamacita. Pode ir embora. Era isso? Era minha fala. Mas eu podia falar sobre abaixo do machismo? Pode sair, pode sair. A minha teta. Ai, boninha. Caramba. A próxima vez que você ficar mandando nas minhas redes sociais coraçãozinho, falando eu te amo e o caramba, eu vou arrebentar você. Nem boxe, nada, bolinha. Nem boxe! Temos aqui o grande sucesso de algumas semanas atrás, que é o jogo da época dos anos 80. Não vi a cor. Eu não vi a cor. Um, dois, três. As meninas vão fazer e três de vocês vão ficar aqui. Vocês dependem da inteligência delas pra não se errar. Legal. Da outra vez, você fez ou não? Eu fiz. Você foi bem ou você foi mal? Foi bem. Nenhuma foi bem, meu? Eu tô perguntando pra ela, irmão. O microfone! O microfone! Nós vamos prender os braços e colocar uma venda que é pra pessoa não saber o que caiu e tentar, com o tato da teta das costas, tentar adivinhar o que que é. Valinha, tem que prender o corpo dele todo. Ele não tem nem braço direito. Ai! Ai, ai! Valinha. Um, dois, três. Ah, não! Poxa! Atenção! Silêncio! Nossa, vai picar ali, vai morder a orelha. Tá olhando pra mim. Cadê ele? Isso é mancada. Ai! Você tá pensando em ir pra praia esse feriado? Cara, feriado eu vou ter que fazer um exame de colo no estômago. Pera aí, Pedrinho. Estamos conversando aqui. Falando aqui. Eu não vou poder que eu vou me internar sexta-feira no hospital e saio no sábado. Ah, tá. Tudo bem. Pode tirar, Carlão, que eu tenho muita dó. Eu gosto muito do Pedrinho. Pode tirar. Percebe. Vamos agora com o Guilherme Santana. A o quê? Eu sempre sou o granfinale. O Steve O, tá? O Steve O, ele acha que ele é o estímulo brasileiro. Ele acha que o quadro só funciona por causa dele. Por favor, cara. Gente, eu sou tão gente boa, cara. Já tá gritando, hein? Começou. O que é isso, velho? Caiu o negócio aqui. Se eu ficar me mexendo aqui. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1. 4, 1, 2, 1, 2, 1... Tens, já confundiu, cara? Não, entendi. Não entendi. Tem pra lá, querido? Agora? Amarelo, amarelo. Aê, não, 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 não! Agora foi! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Que? 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 Frente a respiração! Que nojo, velho! Você tem nojo de mel? Você acha que é só isso? Não! Você acha que é só cair um mel em você? Não! Tá brincando, né, Guilherme Santana? Queridão, vai lá e lambe todo o mel dele! Não! Vamos ver se ele vai ficar excitado ou não! Língua não, a língua não! Ai, que nojo! Feitinho, feitinho! Finge que você é uma abelha! Não, não, não morde não, 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 não! Que nojo! Para, cara! Não, não, não! Não, não, não! Orelha não, orelha não! Atrás da orelhinha! Ele tá gostando! Olha na orelha! Olha lá, olha lá a carinha dele! Olha a carinha dele! Que bonitinha, tá? Desculpa! Eu já peguei no raiva! A bola já gravou com isso aqui! Se eu já gravei, não precisa gravar de novo! Ele já gravou e ele falou que nunca mais faria algo do gênero! Três! Não, não, calma, por favor! Dois! Um! Meu Deus, ele errou na primeira! Espera, espera! Espera! Calma a boca! Calma a boca! Ai! 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 Tá do sério! Ô, bola, bola! Vem da tesoura, tesoura, tesoura! Calma, calma, calma! Tem boi! Ai! Tem boi! Nossa! Ah! Desculpa! Desculpa, desculpa, desculpa! Tá saindo junto a pele das costas! Ai! Ai! É pra melhorar a dor! Ai! Foi tudo no revo! Tira a calça, tira a calça! Ai! Boa! Desculpa! Ô, só um minuto! Só um minuto! Aqui tá mole! Ai! Onde que vai? Não sei onde vai, eu quero ir embora! A gente tá de caramba com a caramba, foi pra ir rápido! Opa! 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 Apanhou! Parou! Parou! Parou, parou! O-oh, oh, oh! Uooooh! Guero! Ah! Guero engaging! It's inside! It's inside! Tolerito! We're very manna a genfe musst du을 They're better Transcrição e Legendas por Quintena Coisa